Para falarmos de razões trigonométricas, vamos pensar na inclinação de uma rampa. Então vamos estudar a inclinação de uma rampa para a gente entender razões trigonométricas. Vamos supor que aqui esteja a rampa, então uma pessoa vem nesse piso aqui, vamos simbolizar esse piso com esses tracinhos. Uma pessoa vem para aqui e quando ela chega exatamente no ponto A, ela começa a subir a rampa e ela sobe a rampa até o ponto B, quando ela vai nesse segundo piso. A distância que ela se deslocou do C até o B é a variação vertical e a distância que ela se deslocou do A até o C é a variação horizontal. E a razão entre a variação vertical e a variação horizontal é chamada de declividade. Então podemos escrever que declividade é igual à razão, que é uma divisão, entre a variação vertical e a variação horizontal. Podemos dizer então que a declividade é a razão, é a divisão entre a variação vertical e a variação horizontal. Vamos descobrir qual é a declividade dessa rampa em questão. A variação vertical em centímetros tem aproximadamente 2,7 centímetros. Então nós temos que a variação vertical é 2,7 centímetros. Dividido pela variação horizontal, que medindo aqui dá 11,8 centímetros, aproximadamente 11,8 centímetros. O resultado dessa divisão é a declividade dessa rampa. Dividindo então 2,7 por 11,8, chega-se nesse número aqui, que é um valor aproximado de zero vírgula. Quando você olha a quarta casa, é um 8, então 88 vai para 90. A gente vai aproximar aqui, vai ficar 0,229, aproximadamente 229 milésimos. Tchau, tchau, tchau.